O que você acha de conhecer uma aplicação online e gratuita que vai te ajudar a criar animações e banners interativos? Se é um assunto que você gosta, continua comigo que eu vou te apresentar uma nova ferramenta que vai te ajudar. Fala, Techer! Hoje eu vou te apresentar o Jitter, ou Gitter, que é um nome bem engraçadinho para você poder criar animações e até mesmo banners animados. O legal da aplicação é que ela é online, roda direto no navegador e é gratuita. E atualmente ela está no modo beta, mas você já pode criar uma conta e começar a usar. A ideia hoje é mostrar a ferramenta, ver como ela funciona. E se no futuro você ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vai ser um prazer te ajudar, te responder e também, quem sabe, fazer uma continuação. Mas eu acho que esse vídeo vai dar conta, porque a ferramenta, apesar de super legal, ela também é super fácil de ser entendida e compreendida. E eu achei legal trazer aqui para o canal, porque é mais uma opção que você tem para criar as suas animações ou até mesmo os seus anúncios animados. É uma ferramenta de motion design que traz a simplicidade como padrão. E eu espero que vocês gostem. Esse aqui é o site oficial do Jitter ou Gitter. Logo de cara eles falam que é um motion design, então é uma ferramenta de motion design, mas que é simples. Até no vídeo de apresentação, eles dizem que é para ser uma coisa bem fácil, bem rápida mesmo, porque a ideia é que você crie as animações muito facilmente, de um jeito fácil. E aqui é bem legal, eles deixam isso bem na cara. É legal que depois você acesse o site, veja também essas informações, dê uma lida ali na documentação, apesar de ser uma documentação bem simples, até rasa, porque a ferramenta não tem muito o que aprender. Se você já sabe um pouquinho de animação, já usou o Flash alguma vez na vida, ou também o web design lá do Google, você vai se dar bem aqui no Gitter, Jitter, ou enfim, na plataforma Iter que eu estou apresentando hoje. Então é legal que você clique no link aí na descrição para ver o site. E aqui na galeria, você consegue ver coisas, animações que já foram criadas através da plataforma. E aí você vê, meu, que dá para fazer desde uma apresentação de um appzinho que você, de um aplicativo que você está desenvolvendo, até um banner todo animado que chame a atenção. Mas o interessante é que a plataforma ferramenta é grátis, é gratuita, e você pode usar sem nenhum tipo de pagamento, pelo menos enquanto ela estiver beta. Depois que você cria uma conta e recebe um e-mail com um link para fazer o login, você cai aqui num painel, numa dashboard, onde você começa a criar os seus arquivos, as suas animações. Então você cria um novo arquivo, você vai para uma tela onde você começa a desenhar ou escrever, então você pode ter aqui um retângulo, pode ter uma bola, um círculo, pode ter uma estrelinha, pode até carregar uma imagem aí do seu computador, ele aceita também. E daí, aqui você tem a elipse, a estrela, o retângulo, então você tem ali as suas formas que você está montando. E você tem aqui no menu, o animado, a animação, é onde você faz a animação de cada um desses objetos que você tem na tela ali, dentro do seu cenário, dentro da sua cena. E aqui você tem a timeline, onde você cria as animações, que podem uma interagir com a outra, um objeto pode interagir com o outro, ou pode ser completamente separado uma coisa da outra. Mas vamos pegar aqui, vamos pegar esse objeto, e aí eu tenho a opção aqui, de nova animação. Então ele já tem algumas animações prontas, você também pode customizar, então tem movimento, tem escala, rotação, pode deixar ela um pouco mais transparente ou não, pode mudar a cor, então tudo aquilo que você fazia no flash da bolinha, sair de um canto e ir para o outro, você consegue fazer aqui também. Então eu vou pegar uma animação qualquer aqui, só para a gente ver, vou pegar esse aqui, olha lá, ele já mostra e já coloca na timeline. Eu posso pegar essa outra aqui também, posso dar um fade-in nela, ele já coloca aqui, daí você consegue brincar para ver em que ponto a animação começa, né? Então olha lá, deu um fade-in, e depois você pode fazer um fade-out também, daí você começa a brincar do jeito que você acha legal. Vou pegar outro objeto e vou na animação customizada, e vou fazer um movimento, olha lá, você consegue definir onde você quer, então tem o início da minha animação e tem o fim. Então no início, você define que o início é aqui, vou pôr o início aqui, e o fim da minha animação vai ser aqui em cima, você tem que clicar na bolinha certinho, né? Então aqui, daí a animação foi por lá embaixo, né? Então eu vou pôr ela bem aqui no início para a gente ver, eu volto e clico lá, e aí você anima do jeito que você acha legal a sua animação e tal. Devo pôr tudo no início, só para ficar uma coisa muito louca, eu não sou animador, hein? Eu não trabalho com motion design, mas ó, já consegui criar aqui uma animação. E depois que você criou as animações, fez tudo, você pode exportar. Como está em beta, tem algumas coisas aqui que ainda estão travadas, né? Mas eu vou exportar isso aqui para um GIF, só para a gente ver como fica. Eu vou exportar, olha lá, está exportando o GIF, tem ali a renderização, como é uma coisa fácil, rápida que eu fiz, essa renderização aí, tudo é rapidinho, mas dependendo da animação que você faça, o negócio fica meio grande. Então você também tem que pensar isso, né? Mas olha só que legal, já exportou o GIF, e eu posso ver o GIF e posso salvar ele, compartilhar, enfim. E aqui na exportação, a gente já vê que tem as opções de Pro, ou seja, no futuro, quando você quiser algo muito mais complexo, muito mais profissional, provavelmente vão ter planos pagos da ferramenta. Mas o legal é que enquanto está em beta, é free, é grátis. Então aproveita, conheça a ferramenta, de repente você vira um expert nela, e até vale a pena pagar ali uma mensalidade, que assim você ajuda quem desenvolveu, e vai ter também uma ferramenta fácil de ser utilizada. Show de bola, hein, Tecker? Ferramenta nova, plataforma nova, mas que tem muito potencial. E quando eles lançarem a versão final, eu quero fazer um novo vídeo, pra gente dar uma olhadinha nos planos, ver o que mudou, porque isso é bacana também. Tá com dúvida, não sabe como usar, quer saber algo diferente? Deixe o seu comentário. Não esqueça também de curtir e compartilhar o vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast, valeu! Carro, 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 moto, 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 Obrigado.